Com a participação da classe produtora juntamente com o secretário da agricultura e pecuária, o governador Siqueira Campos abriu na manhã de hoje a 13ª Agrotins. Ainda era cedo o grande número de visitantes, caravanas de várias regiões do estado que foram ver de perto as novidades apresentadas no evento. Para o presidente da Associação Tocantinense de Municípios, a feira tem reflexos econômicos, principalmente nos pequenos municípios. Isso traz um reflexo para os municípios, porque os municípios às vezes não tem como mostrar muito essa produção. Então a Agrotins dá essa oportunidade, está mostrando a produção do município, seja lá qual segmento que for, agropecuário, agrícola, etc. Então isso vem trazer benefícios para que possa estar mostrando o potencial de cada região, de cada município. Então vem só agradecendo ainda mais o nosso estado. A abertura oficial aconteceu nesta quarta pela manhã, com a presença do governador Siqueira Campos e secretários, que falaram da importância da feira para o desenvolvimento produtivo e econômico do Tocantins. Essa feira já se consolidou, é uma feira que traz muita inovação tecnológica, com novas máquinas, novos métodos de cultivo do solo. E queria aproveitar para parabenizar a Secretaria da Agricultura, o governador Siqueira Campos, por todo o apoio que tem dado ao setor do agronegócio e também da indústria, porque isso permite que a gente possa alavancar a economia, dar oportunidade de emprego às pessoas, emprego cada vez mais qualificado. Ao fazer a abertura oficial da feira, o governador Siqueira Campos falou da evolução dos 25 anos do estado do Tocantins e dos 13 anos da Agrotins. Fizemos muito em 25 anos e o estado é um estado que continua sendo um exemplo para o país e vai continuar porque tem uma elite dirigente boa, tem um empresariado do agronegócio que está acima de tudo aquilo que buscaram idealizar como formas de produzir e de suprir a necessidade dos diversos mercados e de forma que nós temos homens de empresa, trabalhadores do serviço público e das empresas privadas. Temos técnicos, temos líderes, graças a Deus, muito bons para fazer tudo aquilo que o Brasil espera que o mais novo estado da federação faça como um belo exemplo para os demais estados. E o TV Agrotins de hoje termina aqui e esperamos você amanhã em mais um programa. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até lá. Legenda Adriana Zanotto